Olá, seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista. Nós vamos falar sobre uma premiação entregue pela Sociedade Brasileira de Administração Pública ao administrador Robson Leite pela sua apresentação da dissertação de mestrado que ele concluiu em 2018, mas a premiação foi em 2019. E isso serve de incentivo, inclusive, para você, administrador, estudante de administração, para que continue estudando cada vez mais essa ciência tão importante na sociedade. Então, nós recebemos aqui o administrador Robson Leite, que foi o premiado. Seja bem-vindo, Robson Leite. Obrigado, agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui no C.R.A.R. falando para administradores dessa premiação do trabalho que nós fizemos em pesquisa e, evidentemente, discutir um pouquinho sobre a administração no Brasil de hoje. E também o professor Américo Ramos, que foi orientador do Robson nessa jornada. Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui no C.R.A.R.A.R. Eu já tenho como administrador também, atuei em administração como administrador já há 30 anos. E é uma felicidade muito grande estar aqui na casa do administrador. Bom, essa premiação foi relacionada com o melhor mestrado profissional. É a melhor dissertação. A melhor dissertação de mestrado profissional. Eu queria que o senhor explicasse por que a escolha desse tema, o dirigente como gestor de estratégia, a prática no setor público, frente aos complexos cenários de mudanças, que é o que te levou a esse tema. É, o tema, a gente, quando começou a pesquisa, né, o Américo pode falar depois um pouco também sobre isso, nós percebemos muito em função de uma realidade da administração pública hoje, que é o cenário de mudança, que eu até avalio que ela não é restrita à administração pública. A administração de uma maneira geral, o ambiente que a gente vive de uma maneira geral, sofre cada vez mais as mudanças que a gente percebe, tanto nas organizações internamente, quanto também externamente, o ambiente político, o ambiente da sociedade. Eu costumo dizer que se você pegasse uma pessoa que tivesse, por exemplo, se fosse possível isso, né, uma pessoa que viveu no ano de 1600, pegasse ela e soltasse no ano de 1800, 200 anos depois, ela iria sobreviver, iria sentir algumas diferenças, mas iria sobreviver. Agora, se você pega uma pessoa que viveu nos anos 60, né, no Brasil, e solta ela hoje, ela vai morrer em 24 horas. Por quê? Porque, primeiro, a quantidade de informações que você recebe em um dia é superior ao que se recebia até metade do século XX, por exemplo. Uma gama de informações muito grande que leva a um estresse constante, que leva as pessoas a estarem cada vez mais, assim, no nível de nervosismo, de estresse, e óbvio que essas mudanças influenciam também o ambiente organizacional, tanto público quanto privado. Então, eu acredito, assim, é difícil você dizer o que levou, né, a comissão que escolheu. Ficamos muito felizes com o prêmio, né, não esperávamos receber essa premiação. Ficamos, assim, muito honrados também. A Sociedade Brasileira de Administração Pública, um órgão muito ligado a essas questões do ambiente acadêmico, da pesquisa, isso nos deixou bastante felizes, não apenas uma questão curricular, mas reconhecemente um trabalho, né, entrevistamos nove, vamos até depois falar um pouco sobre isso também, nove gestores da administração pública com proeminência nacional, com viés ideológico diferentes, né, cinco de um campo mais, talvez quatro do campo mais à direita, quatro de um campo mais à esquerda, e um ali mais ao centro. Quer dizer, mostrando que a questão da gestão, da liderança, da administração, ela não tem muito a bandeira ideológica, né, Américo? Américo, qual a relevância de se tratar esse tema? Aí o Robson citou as questões de transformações, de mudanças, mas o senhor como orientador, quando chegaram a essa conclusão de trabalhar esse tema, qual foi o peso aí? É um peso muito importante, até pela experiência, né, a experiência anterior do Robson dentro da área pública, né, ele próprio foi um dirigente dentro da área pública, teve experiência como tal, então ele já tinha uma sensibilidade a esse tema. O que nós fizemos no programa, né, no próprio programa de mestrado profissional, e também na própria conversa, procurando passar a experiência, né, no âmbito acadêmico e fazer a ligação disso com o profissional, era justamente colocar ele à par de algumas, de alguns conceitos, de algumas abordagens, né, e como é que elas poderiam se aplicar em benefício do dirigente na área pública, né, procurando, é, a partir de boas experiências, de boas práticas de vários desses dirigentes, não importando, não importando o cunho eventualmente ideológico, a parte da área dos mesmos, né, mas tendo em pró o interesse público. Então, todas essas experiências caminharam por reconhecimento do framework que ele, do referencial que ele integrou, que a gente foi conversando, que era justamente enfatizar o aspecto estratégico, prático também, da própria mobilização das equipes, né, junto a uma liderança que pudesse ser transformadora, em virtude das diretrizes estratégicas colocadas, e também procurando levar em consideração todas as partes interessadas e envolvidas, né, especialmente dentro de uma área pública, a sociedade, né, especificamente a sociedade brasileira. Qual foi a principal metodologia que o senhor utilizou para chegar aos resultados? Olha, a gente fez uma pesquisa qualitativa, né, de campo, entrevistando essas nove figuras do campo político, né, figuras proeminentes, inclusive. Estou falando de ex-governadores, ex-ministros de Estado, ex-prefeitos, ex-secretários de administração, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, figuras que exerceram a gestão pública e que exerceram a gestão, a administração, a liderança, dialogando com as quatro teorias que nós identificamos no referencial teórico, né, a liderança transformacional, de James Burns, o planejamento estratégico situacional de Carlos Matos, que a pesquisa de campo, ela valida o planejamento estratégico situacional como um eixo, né, central, como o indutor de todo o processo, a teoria dos stakeholders também, evidentemente, quer dizer, essas quatro teorias, né, eu falei aqui o PES, falei a liderança transformacional, e a estratégia como prática, que dialogam e que giram em torno do planejamento estratégico situacional, que ele em si, e isso foi muito perceptível ao longo das entrevistas, como que ele encaixa com uma luva nesse cenário, apesar de ser uma teoria que surgiu ali, começou a ser escrita mais ou menos no final dos anos 70, vamos assim dizer, e passou a ganhar uma repercussão maior no ambiente público ali nos anos 80, até o final dos anos 80, mas ela encara muito bem algo que o próprio Mitzenberg coloca no seu livro sobre estratégia, quando ele diz que o planejamento estratégico na maioria das organizações seria bem ousado, né, essa frase é dele, né, aspas dele, falhou, e falhou em que sentido? Falhou no sentido daquilo que era planejado, não necessariamente aquilo que é realizado, porque há uma série de influências, de fatores, que modificam aquilo que você planeja, então a estratégia, ela pode sofrer o impacto de um ambiente emergente, que faz com que ela se modifique, você tem no ambiente público o cenário político externo, mudanças de governo, você tem cenários econômicos que influenciam as organizações também no ambiente público, e você tem as mudanças dentro do ambiente organizacional, troca de gestores, alguém que se aposenta, alguém que é demitido, alguém que sai, então, quanto mais isso acontece, maior é o impacto da mudança, e aí aquele planejamento estratégico, as organizações, tanto pública quanto privada, e no caso, apesar da nossa pesquisa, ela tem um caráter focado no ambiente público, ela restringe esse universo, até porque a gente tenha tempo de fazer, eu lembro da nossa professora Beatriz, que fala quantas vidas são necessárias. Então, o PES, ele encara isso, se tivesse que resumir o PES, o planejamento estratégico situacional é quando você, é um jogo de xadrez, você planeja vencer o jogo de xadrez, mas eu dependo muito do momento do jogo, eu planejo dar o checkmate em tantos lances, fazendo essa estratégia, mas o meu adversário, ou o meu oponente, ou quem está jogando comigo, movimentou uma peça que eu não esperava. Então, eu preciso lidar com essa mudança, tratá-la, atualizar o meu plano, e continuar seguindo, praticando a estratégia no dia a dia da organização. Américo, é necessário haver uma sinergia entre orientador, e quem está sendo orientado, né? Como foi trabalhar esse tema junto ao Robson? Foi muito bom, né? Eu, pelo menos, dentro da minha característica como orientador, eu procuro estar sempre presente, né? Nas reuniões, né? Junto com os orientandos, né? Nas dúvidas, né? Nos momentos difíceis, porque uma experiência de mestrado, assim como uma experiência de doutorado, é sempre uma experiência transformadora também, né? É uma experiência difícil, tem muitas dificuldades a serem, superadas, né? E também, muitas vezes, vem aquela, puxa, será que eu vou conseguir? Será que eu continuo, né? E nesse momento, pelo menos na minha experiência, é claro que eu procuro adotar uma, o que seria hoje um pouco de coach também, né? A gente procurar orientar, né? Orientar também no sentido pessoal, no sentido prático, e procurando aproveitar, né? o máximo do potencial e do conhecimento e da experiência daquele orientando, né? Então, no caso de Robson, né? Ele tem uma experiência no âmbito da administração pública muito grande, não só, não propriamente de conhecer, mas prática, né? Ele exerceu muitas dessas funções, então, para ele, eu tinha que procurar tirar, aproveitar essa experiência dele, integrar com o conhecimento, de forma que, ao ele ler aquele, todo aquele material que eu passava para ele, ou convidava a estudar, ele olhava aquilo, não apenas no sentido, puxa, mas isso aqui é algo teórico, não vai levar a nada, não. Ele conseguia ler isso, pelo, pelo conteúdo prático, né? Pela sabedoria prática que ele já construiu e, a partir daí, desenvolver, que é uma das áreas também que eu trabalho, que é a área de gestão do conhecimento pessoal e da própria sabedoria prática, profissional, não somente o aspecto teórico, né? Mas buscar o conhecimento dentro da própria pessoa, dentro da sua experiência, dentro da sua vivência. Inclusive, dentro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Administração, nos encontros anuais, eu tive, esse ano, a oportunidade de ser líder de um tema justamente ligado a esse aspecto e que auxilia, que ajuda bastante na orientação e no contato dele com outros orientantes em que eu tive o prazer e a honra de poder colaborar e orientar. E a sua versão? É, isso que eu queria... O América é muito modesto, né? O papel que ele desempenhou como orientador foi decisivo para o sucesso que a gente teve. Eu atribuo muito a experiência dele acadêmica, né? O acúmulo do América é um acúmulo que você... É raro de você encontrar no ambiente acadêmico. Foi um privilégio para mim tê-lo como orientador. Foi uma grata surpresa, né? A ajuda do América. Não posso deixar também de agradecer aqui à Universidade Federal Rural ao programa do MPGE, que está até em processo agora recente. Recomendo quem está pensando em fazer mestrado em administração, a escola, né? Do PPGE, né? É, encerrou agora. Encerrou agora, mas ano que vem terá outra. Com certeza. É importante ficar antenado aí no site da Rural. Se bater no Google o FRRJ MPGE, você vai entrar no site do programa de mestrado, vai ter acesso à nossa dissertação que está lá, está disponível. E agradecer na figura da professora Flávia, hoje coordenadora, professora Beatriz, que acabamos de citar, a banca também. Eu tive um privilégio extraordinário. A banca esteve ali a nata da administração pública do Brasil. Além do professor Américo, com todo o seu know-how, a banca foi presidida pelo professor Daniel Ribeiro da Universidade Federal Rural, da administração pública. Diretor da faculdade. Diretor da faculdade, do instituto, né? E tivemos também a professora Miriam Chaves e tivemos o professor Paulo Mota, da FGV, que foi um privilégio para nós. Uma das maiores autoridades da administração pública no Brasil, se não o maior, talvez. Se não o maior, talvez. E que fez elogios rasgados. Eu costumo dizer para o Américo que eu comecei a acreditar que o trabalho era bom quando, no final, aquela expectativa do que a banca vai falar, né? E quando o professor Paulo Mota teve a ousadia, isso está gravado com autorização dele, de dizer que o trabalho para ele, aquilo ali, a única reclamação é que a gente escreve muito naquele fato. Você escreve demais. Que é influência minha também. É. E o Américo foi aluno do professor Paulo Mota. Eu fui orientando do professor Paulo Mota no doutorado. E ele disse... É a qual tem muita gratidão. Sim, todos nós, né? E ele disse uma coisa que o trabalho para ele ali tinha toda a tarimpa até uma tese de doutorado. Me orgulhou demais, sobretudo pela pessoa que ele é, né? Então foi um privilégio ter essas quatro figuras, né? O Américo como orientador, né? E essas três figuras aí na banca foi realmente algo assim que qualificou ainda mais o trabalho, aperfeiçoou muito o trabalho e que certamente foi decisivo para a premiação. Queria complementar até reforçar, né? Que todo esse trabalho na orientação e não só no Robson como em outros trabalhos foi fundamental todo o apoio que eu recebi do programa no qual tenho atuado que é o programa de pós-graduação em gestão estratégica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse programa. Esse é um programa de mestrado profissional. Eu participo de dois programas. Além do programa de gestão estratégica do mestrado profissional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também participo de um programa de mestrado acadêmico da Universidade Federal Fluminense onde eu atuo, onde eu sou vinculado. É de mestrado administração, mas é o mestrado acadêmico que também está com inscrições abertas até o dia 13 de dezembro. Também é uma oportunidade excelente, que são vias diferentes, são vias complementares. Para quem for desenvolver um trabalho acadêmico, propriamente dito, atuar como docente, predominantemente como docente em pesquisa, o mestrado acadêmico é o programa mais indicado, como é o nosso caso da Universidade Federal Fluminense, que está cada vez mais crescendo em nomes bastante importantes, tanto na área pública, em organizações, Estado e sociedade, quanto na área de administração brasileira, voltado para a administração como um todo, para organismos públicos e privados. E também, no caso do mestrado profissional, no programa de gestão estratégia, ele faz essa conexão muito bem da experiência, da pessoa que trabalha numa organização pública ou privada e quer unir os conhecimentos acadêmicos que ele recebe no programa a sua aplicação dentro, na empresa onde ele está ou que não seja diretamente na empresa, mas que venha a enriquecer, a aumentar a sua capacitação para que ele possa, junto à sua empresa, a empresa onde ele trabalha, onde ele empreende também, se ele for um empreendedor, a poder fazer isso com, operar esses desafios com muito mais proficiência e competência, né? Então, uma recomendação nos dois programas, tanto no gestão estratégia da Universidade Federal Rural, na qual saiu a dissertação premiada do Robson, quanto se a opção for uma opção de pesquisa e docência, temos também, tem a opção na Universidade Federal Fluminense, na qual também me orgulho bastante de fazer parte. Então, já fica a dica aí, aqueles que quiserem participar, saibam que o Américo é pé quente, para orientar. É assim, eu sou administrador, há mais de 30 anos, tenho minha carteirinha de 89, na verdade, de 88, é que efetivamente eu acabei fechando a inscrição em 89, mas, e dali eu construí basicamente a minha experiência profissional como administrador e depois minha experiência acadêmica também, experiência empresarial e acadêmica como administrador e recomendo a todos aqueles que queiram desenvolver a carreira de administrador e continuar sua carreira que sempre intercalhem a experiência profissional com a experiência acadêmica. Então, tem essas duas opções, há outras opções também, várias instituições renomadas de respeitabilidade, mas a mensagem mais importante que eu dou a todos os meus colegas administradores é que não deixe de se capacitar, não deixe de desenvolver, é muito importante não só para a sua experiência profissional, mas como também para o profissional de administração e também para o país, para a sociedade brasileira. Precisamos de mais administradores com experiência que deem contribuições como essa que o mestrado, que a dissertação de mestrado profissional do Robson certamente deu e que vai continuar a dar muitos frutos a partir daí. conhecendo muito. Com certeza. Robson, já encerrando a nossa entrevista, geralmente a pessoa que faz o mestrado não vai ficar falando bem do próprio filho ou da própria obra, mas já adiante de todos os elogios recebidos da banca, do professor Américo e a cereja do bolo essa premiação, então a gente vai te dar essa colher de chá. Mas eu queria que o senhor falasse para os nossos espectadores por que é importante de repente eles acessarem a sua dissertação e lerem o que pode se acrescentar ao conhecimento disso. Olha, é legal esse comentário até porque a gente está num, vamos dizer assim, rascunhando um projeto, porque a dissertação ela é pública, você pode acessá-la pelo site do UFRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, no MPGE você encontra toda a produção acadêmica do nosso mestrado. Aliás, o site está muito bem, está sempre atualizado, está muito bem produzido e é uma excelente ferramenta de informação não só da minha dissertação, mas dos meus colegas também que se formaram nos últimos anos, é um projeto de mestrado relativamente recente e que obviamente tem contribuindo muito para a área científica acadêmica da administração tanto pública quanto privada. Tivemos CEOs de importantes empresas fazendo mestrado conosco aqui da área de varejo do Rio de Janeiro, enfim, o André Portes que é um grande amigo que fez conosco, também defendeu sua dissertação, trabalho extremamente qualificado para quem atua na área do varejo. a nossa dissertação tem um aspecto de liderança que é importante e esse projeto que eu estou apontando aqui é que a gente quer transformar a dissertação num livro acrescentando alguns elementos que são importantes sobretudo na questão de liderança aonde você tem um valor muito grande que talvez seja aquilo que mais chamou a atenção a acessibilidade que a gente teve a esses nove grandes quadros nacionais. No livro nós vamos revelar quem são, que são quadros proeminentes, estou falando de ex-governador de estado dois ex-governadores de estado estou falando de ex-ministro de estado estou falando de secretário de planejamento ex-prefeitos de cidades importantes aqui no Rio de Janeiro secretários enfim, pessoas que atuaram na gestão pública com liderança com gestão e validando algumas teorias nossas e acrescentando alguns elementos a gente quer enfatizar essas teorias a questão da liderança transformacional que é muito importante é um pouco esse autor é pouco reconhecido o James Burns mas ele traz contribuições indispensáveis hoje no que diz respeito a uma liderança mais, vamos dizer assim mais ligada a capacitar as pessoas a incentivar as pessoas a motivar as pessoas a alcançar um determinado objetivo comum os objetivos organizacionais colocados nas instituições em que as pessoas atuam então acho que é uma boa contribuição o material que tem hoje já vale muito a pena quem quiser acessar baixar ler contribui bastante e a gente espera que o livro ainda contribua ainda mais quem sabe para o ano que vem a gente esteja voltando aqui no Fala do Livro isso aí então já fica o convite já para voltar porque eu fui curioso espero que os espectadores também tenham ficado curiosos por saber quem são essas autoridades que estão sendo mencionadas ali porém muito mais curiosos em entender um pouco mais sobre a gestão pública aí de como servir um pouco melhor a sociedade Robson Leite parabéns pela premiação parabéns pelo mestrado muito obrigado pela sua participação aqui eu agradeço também muito obrigado pela oportunidade pelo carinho do Conselho Regional de Administração que é um parceiro importantíssimo para a academia para o desenvolvimento da ciência professor Américo parabéns também por orientar o Robson por dar todas as diretrizes aí e por esse resultado excelente aí que vocês tiveram muito obrigado também muito obrigado pela oportunidade muito obrigado ao Conselho Regional de Administração na figura também dos conselheiros do Leonardo do Leucir e de todos que puderam tornar isso aqui possível e podemos divulgar esse trabalho que não por ser nosso trabalho mas por ser também uma possibilidade de dar oportunidade a outras a outros profissionais na administração outros profissionais administradores de também poder divulgar e serem reconhecidos seus trabalhos muito obrigado eu ousaria até dizer que o trabalho é de vocês mas agora o conhecimento é de todos os profissionais da administração e da sociedade com certeza todo mundo ganha esse é o nosso objetivo é isso aí muito bem eu agradeço obrigado muito obrigado e você que nos acompanha muito obrigado pela sua audiência e esperamos que essa entrevista possa te incentivar a continuar estudando fazer mestrado doutorado pós doutorado e nunca parar de estudar a ciência da administração porque a sociedade ela muda constantemente e a gente precisa se adaptar fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista Música Música A CIDADE NO BRASIL